O que se envolveu neste grande evento, quero te dizer, Amanda, que as portas do governo que depender de mim sempre estarão abertas para a cidade de Taxias. Eu costumo dizer, Pretepe, que eu só abraço o projeto que eu acredito. E eu abraçar esse projeto natal do lado, eu abraçar o projeto de ajudar Taxias é porque eu acompanho o seu trabalho, é porque eu admiro o seu trabalho e, acima de tudo, acredito muito no que você tem a oferecer a Taxias. E quero dizer que, a partir de agora, Taxias pode contar, não só como deputado estadual, mas Taxias pode contar com uma vida para ajudar o prefeito Fábio, a secretária Amanda, juntamente com todo o seu secretariado, a fazer de Taxias a cidade mais bem administrada do país, não do Maranhão. Porque do Maranhão tem certeza que Taxias já é, porque se não fosse, você não teria sido reeleito com 80% da votação dos Taxias. Então quero aqui aproveitar essa oportunidade para dizer que não só o Natal é iluminado.